Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje o assunto é cultura e política. Ninguém melhor para conversar comigo sobre esses dois assuntos que o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, aliás, é o ministro mais novato da turma aí, do Michel Temer, e pegou um belo de um abacaxi para descascar. A gente vai conversar nesse momento de tantas polêmicas envolvendo lei Rouanet, exposições, falta de dinheiro. Vamos colocar tudo em pratos limpos, os pingos nos dizem. Tudo bem, ministro? Um prazer recebê-lo. Tudo bem, tudo ótimo. É um prazer estar aqui com você, Joyce. Bom, chegou na casa, já deu para abrir todas as gavetas, saber se tem esqueleto, onde estão os esqueletos, quanto tem dinheiro, quanto não tem dinheiro, como é que está a situação hoje que o senhor levantou dentro da pasta, porque um dos legados que o senhor recebeu foi o pouco dinheiro, no Ministério da Cultura. Então, sem dúvida, mas acho que a questão central ali é o déficit de gestão que o Ministério tem. O Ministério foi muito mal administrado, muito mal gerido durante muito tempo. E isso foi extremamente prejudicial para a instituição. Há também uma clara falta de programa. Não temos uma carta de navegação, um plano de diretrizes e metas e por aí vai. Então, eu estou procurando dar conta disso. fizemos um diagnóstico bastante profundo dos problemas e dos desafios do Ministério, uma avaliação e agora estamos fazendo um processo de planejamento estratégico. E, em meio a isso, estamos realizando uma série de coisas, porque o potencial de realização, mesmo com esses problemas, é imenso. A questão financeira, nós já tivemos aí um desconscienciamento significativo. Agora, eu acho que a gente precisa acabar com essa cultura da dependência da cultura em relação ao Estado, sobretudo no que diz respeito ao recurso orçamentário. Nós temos aí outras fontes de recurso importantes também, que são a Lei Ronet, o Fundo Setorial do Audiovisual, enfim, e que são mecanismos que exigem que as pessoas tenham que ir à luta, tenham que competir por esses recursos. Com essa questão do déficit fiscal, Joice, nós temos aí o pior déficit fiscal da história do nosso país. Foram gestões desastrosas desse ponto de vista e de outros, recentemente, no Brasil. E o Brasil vai demorar muito tempo para se recuperar disso. Então, não temos aí no horizonte uma perspectiva de abundância de recursos. Temos que fazer o melhor trabalho possível nesse quadro. E eu acho que é plenamente possível ter mais e melhores resultados do que já tivemos, com menos recursos. Isso deveria ser a regra, não é, ministro? Não devia esperar a água chegar no pescoço para resolver, olha, vamos colocar aqui uma gestão eficiente, menos dinheiro, mais realização. Aquela velha frase, fazer mais com menos, fazer mais e melhor, tinha que ser a regra básica do serviço público, da atuação pública. É o que eu procuro fazer onde me convidam para estar na administração pública. Eu levo os princípios com os quais eu trabalho nas empresas privadas. Quer dizer, eu sou basicamente um executivo, um gestor, eu não sou um artista, não sou um... E jornalista. Um criador. Jornalista. Exerci essa profissão durante... E roqueiro. Muito tempo, roqueiro também, fã de quadrinhos e por aí vai, fã de Star Wars. Eu também. Mas, enfim, eu procuro fazer isso, até porque eu acho que é uma contribuição que eu posso dar e é uma questão, para mim, de princípios. Acho que um dos desafios que nós temos no Brasil é diminuir o tamanho do Estado, diminuir a carga tributária e o peso que o Estado tem na vida econômica da sociedade, diminuir a tutela da sociedade pelo Estado, que é algo extremamente nocivo, e, com isso, tornar o Estado muito mais eficiente e muito mais eficaz. Quer dizer, você reduz o tamanho dele e aumenta os resultados do Estado, qualifica os serviços que o Estado presta e por aí vai. Eu acredito nisso. É um princípio que eu tenho e eu procuro dar a minha contribuição na medida do possível. Vamos no vespeiro. Lei Rouanet. Lei Rouanet virou manchete no noticiário em vários cadernos de cultura, de política. A gente tem que trocar o nome da lei. Tem que virar a Lei Geni. Porque ela apanha de todos os lados. Apanha da esquerda, apanha da direita. Exatamente. Apanha de todo mundo. Eu acho que uma coisa que é tão criticada pela esquerda e pela direita, lembrando aí de Aristóteles, que dizia que a virtude, em geral, está no meio, eu acho que ela deve ter algum valor. Temos que parar para pensar por que ela está no meio do olho do furacão. Exatamente. Mas eu acho o seguinte, ministro, a gente teve lá atrás algumas figuras da esquerda no início da Lei Rouanet dizendo que a Lei Rouanet era o ovo do liberalismo, era o ovo da serpente do liberalismo. Essa era a frase. Essa era a frase que se usava no meio da esquerda. A Lei Rouanet vai chegar e vai incentivar projetos da direita, projetos liberais. Muito bem. O governo do PT veio, tomou de assalto o Brasil, já falei isso para você, um milhão de vezes, foi lá, roubou tudo que podia e não podia, e pôde privilegiar grupos ligados à esquerda, usando, inclusive, as estatais brasileiras. Então, aí é que o bicho pegou, porque virou uma bagunça generalizada e quem tinha acesso aos recursos, em geral, eram os amigos do rei. E aí havia algumas liberações para projetos bizarros, bizarros, durante os 13 anos e tanto que o PT ficou no poder. Isso acabou gerando muitas críticas. E, de uma certa forma, é compreensível que se tenha essas críticas, porque ou a coisa é correta, auditada, é justa, se ainda tem critérios ou, então, não é para ninguém. Joyce, me diga uma coisa. O que é que, nesses 13 anos e 5 meses de governos do PT, não foi manipulado, distorcido e usado para finalidades outras que não o benefício da sociedade e o bem-estar dos cidadãos? Tudo foi apropriado. Tudo foi aparelhado. Não foi apenas o Ministério da Cultura e a Lei Rouanet. Curiosamente, nós tivemos vários ministros durante esses governos que eram contra a Lei Rouanet e que fizeram tudo para acabar com a Lei Rouanet e desmoralizar a Lei Rouanet justamente por isso, porque viam a Lei Rouanet como um instrumento liberal ou neoliberal, para usar a expressão bizarra que eles gostam de se utilizar. Na verdade, a Lei Rouanet me parece um mecanismo muito inteligente, muito interessante de apoio à cultura, bastante parecido com mecanismos que nós temos na Europa e nos Estados Unidos, países onde a cultura tem um peso, tanto a cultura que vive apenas do mercado, quanto a cultura que precisa de algum apoio do Estado para que aconteça. No mundo inteiro, Joyce, há alguma forma de estímulo por parte do Estado à cultura justamente por entender o papel estratégico que a cultura tem na construção da identidade, na formação do capital humano, do senso de pertencimento, o valor simbólico, o valor econômico, o valor social da cultura, enfim, etc. E há coisas, por exemplo, vamos lá, o patrimônio histórico. Se nós não tivermos, de fato, alguma proteção estatal e algum investimento estatal, a gente vai perder tudo. É verdade. Porque a tendência do mercado é substituir o velho pelo novo. Sempre, sempre será assim. Agora, se nós entendemos que preservar o patrimônio histórico é fundamental para que nós entendamos a nossa história, os nossos valores, as nossas tradições e tudo mais, nós precisamos ter algum tipo de ação estatal. Então, eu entendo que o Estado tem um papel na cultura, esse papel é um papel muito mais de induzir, de estimular e de proteger do que qualquer outro. Não cabe ao Estado jamais fazer cultura, dizer o que é ou não cultura, e, muito menos, exercer qualquer tipo de papel de censura. Enfim, cultura é algo que pertence essencialmente ao campo da sociedade civil, e nós temos que preservar e valorizar isso. Eu acho que a Lei Rouanet foi vilipendiada e, de certa maneira, agredida, violentada por sucessivas más gestões, que produziram muitas distorções, que negligenciaram a gestão da Lei Rouanet, e acho que houve, por parte também, aí no passado, um mau uso da lei por parte de empresas do Estado. Agora, isso não é um problema da Lei Rouanet. A gente está falando de gestão, é outra coisa, e é isso que eu estou me propondo a resolver. Quer dizer, de um lado, eu tenho defendido a Lei Rouanet como o principal mecanismo de incentivo à cultura que nós temos no nosso país. Os seus resultados, em grande maioria, são benéficos, são positivos para a cultura e para a sociedade. Quando nós falamos de problemas, nós estamos falando da exceção e não da regra, se pensarmos no todo da Lei Rouanet. Agora, temos que melhorar muito a gestão para resolver os problemas que existem. É muito importante a gente esclarecer como a lei funciona, Joyce. Eu quero saber isso, mas eu quero fatiar algumas coisas aqui antes da gente ir como a lei funciona. Porque há muita desinformação em relação a esse assunto. O senhor falou da citação do patrimônio histórico, conservação do patrimônio e tal. Dificilmente a gente vê críticas na destinação de dinheiro público para esse tipo de coisa. As críticas que nós vimos, as mais recentes, vamos começar pelo noticiário recente, que ainda está sendo discutido. Por exemplo, a exposição lá de Santander Cultural e a exposição do Mã aqui em São Paulo, a exposição que eu sempre digo no ar, a do Peladão. A menina pegando lá no Peladão, a criança incentivada pela mãe. E a outra exposição que também causou o maior rebuliço no Brasil todo, tanto que é alvo de investigação criminal. A procuradoria está investigando. Ou seja, o Estado de Direito está funcionando no Brasil. Eu acho que esse é um ponto bastante importante. Aí o senhor falou de censura. Então eu quero pegar esses dois casos, porque Mã também recebe dinheiro da Lei Rouanet. Santander, essa exposição também foi financiada com a Lei Rouanet. O senhor falou, o Estado não pode ser censor. Agora tem uma coisa chamada censura e outra chamada critério. E a gente não pode deixar que as duas coisas se embolem, porque senão vira uma confusão desgraçada. Claro, sem dúvida. No caso do Mã, por exemplo, o que aconteceu ali, eu conversei com vários procuradores, fere o artigo 240 do Estatuto da Criança e Adolescente. Então lá está muito claro. Não pode participar nem criança nem adolescente daquele tipo de cena, seja em teatro, cinema, qualquer tipo de exposição pública. E privado também não pode. Não pode. Então tem uma lei que protege aquela criança. Então você tem uma discussão, você vê parte da grita dizendo a censura, a censura, bando de reacionários e tal, mas você tem um Estatuto que diz assim, amigo, não pode. Não pode. Então como é que a gente consegue fazer o equilíbrio das coisas para que você não tenha liberação de dinheiro público para promover um ato que lá na ponta pode ser criminoso? E eu digo esse pode ser em relação ao Santander Cultural, porque aí é uma discussão. Eu achei de um mau gosto, desgraçado, achei um horror aquela exposição. Agora, eu já disse no ar várias vezes, sacanagem entre adultos é problema meu se eu vou gostar, não gostar, achar feio, achar bonito. O que não pode é expor crianças a esse tipo de coisa. Então há uma investigação criminal por filipêndio religioso. Eu concordo plenamente com você. Me parece que nos dois casos o problema não é a performance em si, nem muito menos as obras que estão ali expostas ou estavam expostas no Santander. O problema é a presença de crianças. Então é nisso que nós temos que nos focar. Ou seja, a questão não é a arte em si. A questão é como se dá a interação de crianças com obras de arte, performances artísticas, quando elas são potencialmente perigosas para essas crianças. Nós temos na Constituição brasileira, acho muito importante em momentos de controvérsia, de polêmica e até de alguma histeria, a gente recorrer ao denominador comum da sociedade, que é justamente a nossa Constituição e as normas do Estado de Direito. Pois é, nós temos ali a nossa Constituição assegurando a liberdade de expressão, de criação e de manifestação, ao mesmo tempo que a nossa Constituição também assegura a proteção das nossas crianças e a liberdade e o respeito às religiões. Ora, são três princípios constitucionais que não podem ser incompatíveis, não são incompatíveis. Nós precisamos encontrar a melhor maneira de fazer com que esses princípios sejam compatibilizados e compatibilizáveis. E acho que temos nas próprias leis brasileiras instrumentos para isso. Eu tenho defendido que uma das maneiras de nós resolvermos essa questão é estendermos a classificação indicativa para o campo das exposições e todas as manifestações artísticas, para que as pessoas sejam previamente informadas sobre os conteúdos e possam tomar uma decisão informada, responsável, racional, sobre se querem ou não ter acesso àquele conteúdo. Ora, por que eu vou ter acesso a um conteúdo que eu já sei previamente que me ofende ou que me desagrada? Não vou. Ponto. Agora, quem quer ver, que vá ver. Agora, e também que os pais sejam informados sobre o conteúdo das exposições e outras manifestações artísticas para que eles possam também, responsavelmente, usando o seu poder familiar, decidir se querem ou não que seus filhos tenham acesso àquilo. Nós, inclusive, lá no Ministério, preparamos uma minuta de projeto de lei, estendendo a classificação indicativa para exposições e outras áreas da cultura, e eu levei essa proposta lá para o presidente Michel Temer, que está estudando. Eu tenho a impressão que isso, não sei se resolve tudo, mas ajuda. Resolver tudo, nada vai resolver. Tem coisas que no Brasil só funcionam, infelizmente, de cima para baixo. Com alguma regra. De cima para baixo. Porque, ah, não, vamos pensar no bom senso. Se houvesse bom senso para todo mundo ou na prateleira do mercado, quero uma lata de bom senso. A gente não estava discutindo isso aqui. Sem dúvida. Então, tem coisas que têm que vir de cima para baixo. Quando você fala da classificação indicativa, estender a classificação etária e tal, tem que haver também algum tipo de punição para quem infringir isso. Claro, sem dúvida. Porque o problema são as infrações, porque o senhor mesmo disse, ah, isso é uma exceção e não uma regra. Mas são pessoas que estão sendo submetidas, que não têm como dizer, não, eu não quero, e que estão sendo submetidas aquilo lá. Ou por professor, ou por pais. E a própria direção, por exemplo, de uma casa cultural, tem que ter autonomia para dizer, não, isso aqui não pode. Você não vai levar uma criança de cinco anos para assistir um filme pornográfico no cinema, porque o tiozinho da porta não vai deixar entrar. O ideal, inclusive, seria que nós tivéssemos autorregulação. Sim. Eu não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos, aquela classificação indicativa, por exemplo, para o cinema, aquilo é autorregulação. Exato. Não é uma lei ou um mecanismo ou o departamento de justiça do governo americano. É bom senso. É um bom senso da indústria cinematográfica americana, visando, inclusive, a sua autopreservação e a preservação do princípio da liberdade de criação e expressão. Até um mecanismo de defesa para a própria cultura, para a própria arte. Eu penso que aí, por aí, nós temos um caminho racional para buscar uma solução. A gente tem uma questão aqui no Brasil, é que, infelizmente, tem mais gente vivendo dos problemas do que das soluções. É verdade. Então, as pessoas se alimentam da existência de problemas e não querem, no fundo, que os problemas sejam resolvidos. Eu acho que encaminharmos aí essa proposta da extensão, da classificação indicativa, da classificação etária, com aviso prévio sobre conteúdo para o campo das exposições e outros, é uma tentativa de resolver o problema de fato. E acho que, para as burlas, as infrações, os crimes, nós temos aí o Ministério Público, temos a Justiça, que é o terreno onde isso tem que ser resolvido. Viva o Estado de Direito. Graças a Deus, vivemos num país democrático onde há Estado de Direito e a lei é para todos. No caso lá do Santander Cultural, essa discussão vai se estender. Na Justiça, eu disse para você, a procuradoria entrou com uma ação contra o curador do museu e quer saber o que aconteceu, se houve ou não um vilipêndio religioso. Também é uma discussão que não é fácil, porque não é matemática. Se fosse objetivo, estava fácil, mas era subjetivo. Então, você vai ter que ouvir gente de todos os lados. Não é matemática, não é dois mais dois, são quatro. Não. Então, é uma discussão que vai se estender muito. Mas, em caso seja comprovado o crime de vilipêndio religioso e de erotização de criança, incitação à pedofilia, esse tipo de coisa, como é que fica o dinheiro público que foi para uma exposição como essa? Eu não vou nem fulanizar. Suponhamos que esse caso acontecesse em qualquer lugar do Brasil. Permanece esse dinheiro lá ou há uma devolução? Por que eu pergunto isso? Há casos de devolução de dinheiro da Lei do Anê. O Zé do Cuspe, por exemplo, o Zé de Abreu, o que gosta de cuspir nas pessoas, tempos desses aí, há poucas semanas, teve que devolver dinheiro porque não conseguiu fazer a prestação de rodas e tal. Nós estamos sendo, Joyce, até muito rigorosos nisso na minha gestão. Foi uma das diretrizes que eu dei lá para o pessoal da Secretaria de Fomento. Nós temos que ser draconianos na aplicação das punições, naturalmente garantindo o amplo direito de defesa e dando todas as oportunidades para as pessoas se defenderem, e comprovarem lá se estiverem certos ou não. Mas temos que ser draconianos justamente porque estamos tratando de recursos públicos que pertencem ao Estado brasileiro, que é de todos os cidadãos. E temos sido, nesses três meses, e continuaremos sendo, na minha gestão, bem rigorosos em relação à apuração de casos de desvio. já foram dezenas de punições que nós aplicamos depois da comprovação, nesses três meses, de mau uso dos recursos da Lei Rouanet. Mas eu garanto a você, nós estamos falando da exceção e não da regra. Na maior parte dos casos, os projetos são corretos, as pessoas são corretas, íntegras, cumprem as suas obrigações. Nós precisamos pensar, nesse caso, eu tenho dito isso também. Quer dizer, o Ministério tem um comportamento técnico em relação a esse assunto. Técnico e legalista. Nós precisamos cumprir o que está na lei e o que está na regulamentação infralegal da Lei Rouanet. A minha primeira atitude lá no caso da exposição do Santander foi solicitar uma prestação de contas parcial para que a gente pudesse começar a analisar o problema. E também solicitamos a OMAN de São Paulo, depois, quando houve aquele episódio, informações e uma prestação de contas parcial também para que a gente possa começar a analisar e ver o que é possível fazer. Agora, existe um mecanismo dentro da lei para caso a exposição seja condenada criminosa, haja devolução ou não existe isso dentro da lei? Não, hoje não existe. O que nos cabe é analisar se o objeto foi cumprido ou não. Ou seja, se aconteceu alguma coisa que não estava prevista, que não estava programada, aí sim nós podemos solicitar a devolução dos recursos. Acho que uma das... A gente tem que sempre tentar tirar algo positivo das situações por pior que elas sejam. Eu acho que esses episódios nos ajudaram a fazer uma reflexão também sobre a lei Rouanet, sobre a instrução normativa dela e vamos tentar dar conta. É impossível, na verdade, você prever todos os casos antes que eles aconteçam. e aí a lei vai se adaptando, as regras vão se adaptando à medida que as coisas vão acontecendo. eventualmente, sofrer uma reforma aqui, uma emenda por lá? aí é uma questão do Congresso se posicionar e não compete a nós como gestores. Na verdade, a minha função como gestor público é essencialmente cumprir as leis. E eu não posso me afastar um milímetro disso, independentemente da minha opinião, inclusive, eu posso ter uma opinião A, Y, Z sobre um determinado assunto, mas eu preciso cumprir o que está na Constituição, o que dizem as leis e o que dizem as instruções normativas e as normatizações infralegais. Temos que cumprir o que está lá. E, claro, aí atuar para mudar as coisas. Por exemplo, tomamos essa iniciativa de apresentar ao presidente essa sugestão de medida provisória estendendo a classificação indicativa. Realmente é um absurdo que nós tenhamos classificação indicativa para cinema, para televisão, para shows e outras áreas e não tenhamos para exposições, por exemplo. Claro. Por que não? Isso, inclusive, Joyce, é importante dizer, acontece no mundo inteiro. Eu já fui a várias exposições nos Estados Unidos, na Europa, onde tinha algum tipo de aviso prévio sobre o conteúdo e também uma classificação indicativa. Acho absolutamente natural. É a maneira civilizada que se encontrou no mundo para lidar com esse problema, posto que as pessoas perceberam que censura é sempre algo nocivo e abjeto que fere as liberdades individuais e coletivas numa sociedade. Então, é algo que é próprio de uma ditadura. Então, vamos tirar a censura da mesa, mas, ok, como é que a gente vai regulamentar isso, normatizar isso para proteger as crianças? E nunca misturar a palavra censura com cuidado. Claro. Não, não, não. Porque você tem lá a grita dizendo porque a criança podia ter. Não, não podia, não. Não podia, não. Ponto. Não podia, acabou. Não podia. Isso é cuidado. Cuidado com criança. Pronto. Então, assim, também há uma malandragem no discurso de quem quer defender o tudo pelo tudo de qualquer jeito e dane-se o dinheiro público e dane-se as crianças. Então, essa grita é muito ruim. Uma discussão técnica, normativa, ela acabou sendo apropriada politicamente, às vezes até com algum interesse e até eleitoral. Eu queria te perguntar isso, Vinícius. Exatamente. Não, eu tenho visto isso claramente. Há muito oportunismo. Muito oportunismo. Eu vi dia desses. Aí fica difícil discutir. E eu acabei até tomando suas dores, porque o deputado Jivaldo Carimbão foi de uma malandragem, mas foi de um oportunismo. No meio de uma comissão que estava discutindo as questões e tal, ele começou a agredir a sua mãe. Quer dizer, olha o nível da coisa. Olha só, você está discutindo uma coisa que, olha, a gente vai aqui cuidar das nossas crianças, tem que botar ordem um pouco na bagunça, o dinheiro é público, tem que cuidar, e tal, 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 muito bem. E aí ele dá um triplo carpado para tentar levar isso para um meio religioso e acabou ofendendo os próprios religiosos de verdade, porque imagina se alguém vai compactuar com o absurdo daquele e aos gritos ele agrediu. Eu até mandei uma mensagem para o senhor e falei, senhor teve paciência, hein? Senhor teve paciência naquele caso. Eu, na verdade, até fiquei feliz porque numa situação dessas você às vezes até reage irracionalmente, mas eu em nenhum momento ofendi ou agredi o deputado, em nenhum momento eu respondi na mesma moeda. O que eu fiz lá foi exigir que ele me respeitasse e respeitasse a memória da minha mãe, que inclusive é falecida e que, como as mães de todos, merece todo o respeito e toda a consideração. Foi um comportamento absolutamente inadequado, sobretudo ali para aquela situação, não estávamos na Geraldo Maracanã. Tem ideia que estivesse. Estávamos no Congresso Nacional, que é uma instituição que precisa ser honrada pelos seus partícipes. Enfim, e acho que assim, ele inclusive me colocou numa posição que não é a minha posição. Em nenhum momento eu defendi as exposições, ou defendi as obras, ou defendi os quadros, ou me coloquei como um dos organizadores daquilo, não. O Ministério da Cultura não teve nenhuma participação direta naqueles episódios. Eu, inclusive, declarei já que houvesse classificação indicativa e convidado fosse a levar os meus filhos naquela performance, naquela exposição, eu não os levaria. Tomaria a decisão de não me levar por considerar, por respeito ao conteúdo, respeito à expressão artística, mas não considero adequado para crianças de 8 e 12 anos, que é o caso dos meus filhos, ter acesso àquilo. Posição minha como pai tem direito a essa opinião. Mas não é isso que estava em discussão. Nós estávamos discutindo os episódios em si e como nós podemos tomar e que providências devem ser tomadas para que nós possamos resolver o problema. Como resolver esse problema para que isso não aconteça mais? Como compatibilizar o princípio da liberdade de expressão, de criação e de manifestação com os princípios da proteção das crianças e do respeito às religiões, credos, crenças, etc. Então, enfim, é isso que estávamos discutindo e até aquele momento, nós tivemos lá três horas de audiência pública, até aquele momento, salvo por uma briga ali entre dois deputados, um deputado do PSOL e um outro deputado, que, enfim, tiveram lá um entrevero, mas, enfim, a audiência, pelo menos no que dizia a respeito a mim, transcorria em padrões civilizatórios aceitáveis e adequados àquela circunstância. Mas aí houve aquele caso. Agora, eu acho que isso aí é um ponto menor, é um episódio superado. O que eu acho importante é que nós não podemos perder a racionalidade, não podemos perder a ponderação, o equilíbrio, jamais. Temos uma questão, temos um problema, precisamos resolvê-lo pensando na cultura, pensando na arte, pensando nas crianças, pensando nas religiões e pensando, sobretudo, na convivência entre todos nós em sociedade que exige regras que não têm só direitos, têm responsabilidades também, têm limites. A ideia, Joyce, de que não há limites para alguma coisa é uma ideia que não cabe numa sociedade democrática. Para tudo há limites. Os meus filhos, eles já sabem disso. Meu filho mais novo que tem oito anos, ele já aprendeu que para tudo há um limite. Eu, às vezes, me surpreendo com pessoas argumentando, dizendo que as coisas não devem ter limites. Claro, os limites têm que ser negociados, têm que ser pactuados, têm que ser estabelecidos em leis, em normas, etc., porque é assim que nós encontramos, é o caminho que nós encontramos na civilização que temos para dar conta da vida em sociedade. esse é o caminho, o caminho da racionalidade, da ponderação, do Estado de Direito. Enfim, e eu, independentemente de ser ou não xingado, ameaçado, que já fui também, por pessoas que simplesmente não escutam, preferem simplesmente ficar com as suas posições já pré-concebidas e com seus estigmas e preconceitos e intolerâncias e totalitarismos, infelizmente, mas, enfim, nós temos que perseguir esse caminho que eu tenho perseguido, da razão, da ponderação e do equilíbrio. É preciso que a gente diga, Joyce, Eu quero saber como funciona a Lei Rouanet. Então, vamos lá. Eu vou falar. Agora, é preciso a gente dizer o seguinte, não existe censura do bem, não existe totalitarismo do bem, não existe ódio do bem, tudo isso é muito ruim, é negativo e vai, não ao encontro, e sim, de encontro aos princípios da nossa civilização. Enfim, então, nós temos que ter muita clareza disso, a gente tem que tentar afastar do panorama nacional da nossa sociedade, essa tentação autoritária que, infelizmente, ainda persiste, quer dizer, de uma pessoa ou um grupo tentar impor aos demais os seus valores, as suas visões, enfim, os seus princípios. Agora, quando o senhor fala de autoritário, o senhor está se referindo a quem foi contra a exposição ou a quem defende a todo custo e sem limite? Porque eu acho que aí tem extremos dos dois. Pois é, exatamente. Eu acho que essa polarização levou a uma radicalização dos dois lados. Eu vejo essa tentação totalitária, autoritária, em vários discursos. Eu vejo as pessoas também que defendem a liberdade de expressão e a liberdade de manifestação discriminando e sendo intolerantes com igrejas, com credos políticos, inclusive com manifestações culturais relacionadas relacionadas a determinadas religiões. Por que é que é aceitável que nós tenhamos um apoio do Estado, o auxílio de Nazaré, que é uma das mais tradicionais e representativas manifestações culturais ligadas ao catolicismo, e não aceitamos que haja um patrocínio a um festival de música gospel, por exemplo. Há milhões de pessoas no Brasil que gostam de música gospel, artistas que fazem música gospel. Do ponto de vista do Estado, o que importa é o substantivo, música, ponto. Não importa o que vem depois, qual seja o estilo, o gênero, etc. Se há respaldo da sociedade, se há pessoas fazendo e fruindo, o Estado tem que apoiar, pelo menos penso eu, acho que essa é a postura tolerante, é a postura democrática, é a postura civilizada. Como funciona a Lei Rouanet? Então, lá da pontinha, lá do início, até a compensação do que deveria ter sido pago o imposto, mas não foi, quer dizer, acaba sendo dinheiro público. Como é que funciona essa tramitação? Muito bem. Há muita desinformação em relação a isso. O que acontece no âmbito da Lei Rouanet? A Lei Rouanet é um mecanismo que permite que cidadãos e empresas apoiem projetos culturais e depois abatam isso do imposto de renda que deverão pagar para o governo, para a União. Então, como é que funciona? O governo, no caso, o Ministério da Cultura, seleciona, avalia os projetos de acordo com critérios muito objetivos que estão na Lei Rouanet e na instrução normativa, sem tecer juízos de valor sobre o conteúdo ou mérito dos projetos, a gente está falando ali de habilitação, ou seja, de adequação ao que está na lei e na regulamentação, portanto, analisamos o orçamento, a finalidade efetivamente cultural, a capacidade que o proponente tem de realizar aquele projeto e por aí vai para que o recurso seja bem utilizado, enfim. Então, o Ministério, ele recebe os projetos, analisa, de acordo com critérios técnicos estabelecidos em lei e na IEN e aí dá aos projetos autorização de captação. Nós temos hoje, só em 2017, já foram cerca de 3 mil projetos aprovados para captação. Muito bem, o cidadão ou a empresa que deseja apoiar um projeto cultural escolhe entre esses que estão aprovados, que tiveram a sua captação aprovada aquele que deseja, ao qual deseja destinar recursos. E aí, o cidadão abre a própria carteira, tira do próprio bolso e repassa o valor. Ou a empresa tira do seu caixa e repassa o valor. Nesse momento, o dinheiro é do indivíduo ou da empresa, não é um dinheiro público. O dinheiro se tornará público depois, quando chegar o momento da declaração de imposto de renda e aí o indivíduo que fez essa doação poderá abater do imposto de renda a pagar até um determinado limite. Há um limite. A lei estabelece... No bolo do tamanho do recurso, não no porcentual. 100% até... Daquele valor, porém, na verdade, a lei Roney tem dois artigos. Ela tem o artigo 18 e o artigo 26. Depende da natureza do projeto. Num desses artigos há uma isenção de 100%, você pode abater 100% até um limite e no outro é 40% e mais, no caso das empresas, despesa operacional podendo chegar então a 70%, mas não a 100%. Então há esses dois mecanismos. Agora, você chega lá na hora de fazer a declaração do imposto de renda, a empresa ou o indivíduo e aí sim você abate do seu imposto de renda a pagar aquele recurso que você destinou. Aí o dinheiro se torna público nesse momento. mas de maneira que não é, como eu já li por aí, o dinheiro dos pagadores de impostos. Não, é o dinheiro daquele pagador de impostos específico, aquele indivíduo ou aquela empresa que decidiu voluntariamente colocar recursos em projetos culturais. Essa é a natureza, eu diria até que é a beleza desse mecanismo. Outra coisa é que como é o indivíduo ou a empresa que escolhe entre aqueles milhares de projetos que estão aprovados, então você tem um mecanismo de decisão compartilhada onde dificilmente há margem para dirigismo, dificilmente há margem para imposição por parte do Estado de valores sobre o que seria, digamos, uma cultura oficial, estatal, em detrimento de outras formas e expressões, o que também é parte da beleza desse mecanismo, um mecanismo de decisão compartilhada. Eu acho isso muito mais democrático, muito mais avançado, inclusive muito mais liberal, conceitualmente falando, do que quando o Ministério da Cultura pega o recurso orçamentário que recebe, e aí sim a gente pode falar de dinheiro dos pagadores de impostos, porque aí são todos os pagadores de impostos, pessoas físicas ou jurídicas, e destina para projetos culturais de forma discricionária. Eu acho a Lei Rouanet muito mais democrático e muito mais interessante como forma de apoio à cultura, de estímulo ao apoio à cultura, do que quando o Estado destina diretamente recursos orçamentários para projetos culturais. Tanto é que a Lei Rouanet, na verdade, é muito parecida com mecanismos que nós temos nos Estados Unidos, temos na Europa e por aí vai. Só para fazer uma justificativa. E no mundo inteiro, Joyce, no mundo inteiro o Estado apoia de alguma forma a cultura. Nos países mais liberais, vamos lá, Singapura é uma referência de liberalismo. Conheço muito bem o caso de Singapura, já conversei com várias autoridades de cultura do governo de Singapura, há vários mecanismos em Singapura de apoio estatal à cultura lá em Singapura, que é um país essencialmente liberal. A questão não é essa, a questão é a forma, é o modo, é como se dá isso. E, via Lei Rouanet, nós temos um mecanismo democrático, liberal, e que produz ótimos resultados para a cultura e para a sociedade. Agora, se ele é mal gerido, aí é outra coisa. É com isso que nós temos que nos preocupar. Vou fazer aqui só um pedacinho do advogado do diabo. Quando o pessoal falar é dinheiro dos pagadores de impostos, é porque, em última instância, não houvesse essa distribuição. o dinheiro, por exemplo, do Santander, sai do Santander, mas seria devolvido à população como um todo em prestação de serviços, que é assim que deveria funcionar. Então, a lógica, quando as pessoas afirmam isso, é porque elas estão pensando lá na frente, no bolo total do tesouro, do orçamento do Estado brasileiro, que é um só. Entra de tudo que é canto, dinheiro para cá, para lá, para lá, mas é basicamente isso. Eu acho, ministro, no mundo ideal, o que eu sonho? que não houvesse necessidade de um centavo de dinheiro público para investimento em cultura, que as empresas vissem o quanto é importante, botassem a mão no bolso de verdade e dissessem, olha, eu acredito nisso aqui, eu vou financiar, eu vou pagar, eu vou investir aqui nesse filme, nessa peça de teatro, eu vou investir nesse ator. Eu conheço, por exemplo, um empresário que, do bolso dele, ele tira o dinheiro, muito bem sucedido, obviamente, e financia jovens que querem estudar violino na Áustria. Então, isso seria um mundo maravilhoso. e acho que nós temos que trabalhar para isso, onde, sempre que eu trabalhei em órgãos de cultura, a minha linha sempre foi essa, quer dizer, como é que nós caminhamos para, a partir desse empurrãozinho que o Estado está dando, que as atividades culturais possam caminhar com as próprias pernas e serem completamente independentes. e tenho dito sempre isso, olha, esse negócio de dependência do Estado é muito ruim para todo mundo. Quanto menor o Estado, melhor para todos. Tudo bem, aqui vocês têm um gestor democrático, agora, você pode ter um gestor que vai te exigir contrapartida política, que vai manipular, vai se apropriar disso politicamente, o que é extremamente nocivo. Então, eu aposto nisso, nessa ideia. Quer dizer, para mim, toda política pública de cultura, ela faz sentido se for uma política que estimule a autonomia, que estimule a sustentabilidade, para que, no médio e no longo prazo, as empresas, instituições culturais, os artistas, sejam completamente independentes do Estado, e o Estado não tem que se preocupar com isso. Bom, eu tinha uma pauta desse tamanho para conversar com o ministro da Cultura, e a gente acabou falando tanto da Lei Rouanet, mas é importante, está na boca do povo, é importante esclarecer até onde vai, como é que é, como é que funciona, e o ministro que está aí no meio do olho do furacão também, acho que agora a coisa vai dar para trabalhar um pouquinho mais sem tanto chacoalhão, ventaninha na política, não é, ministro? Bom, na política, sim, mas na cultura não existe isso, não. É sempre um vendaval. Tudo tem muita visibilidade, tudo mais, mas, olha, eu gosto muito do que eu faço, eu estou 100% dedicado a realizar o melhor trabalho possível pela cultura e pelo país. acho que nós temos lá um universo de possibilidades, já realizamos muito nesses três meses, poderemos realizar muito mais até o final do ano que vem, e eu espero deixar um legado, um ministério mais estruturado, mais organizado, com uma gestão muito mais eficiente, muito mais eficaz, e um histórico aí de resultados. Quero mudar o modelo de gestão dos equipamentos culturais para que eles sejam geridos por organizações sociais, em alguns casos, para que eles sejam geridos por empresas privadas, então estamos preparando lá um plano de concessão das instituições e dos espaços culturais que hoje são 100% estatais, que é uma coisa que não faz nenhum sentido, e é tudo muito ruim por causa disso. Imagina, quebra uma lâmpada ali de um refletor, tem que fazer uma licitação. Quanto tempo demora? Enquanto isso, o que acontece com os espetáculos que vão acontecer naquele espaço? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Isso aí é uma coisa completamente ultrapassada. É a burocracia. Anacrônica. Exatamente. Estou fazendo também um grande esforço para desburocratizar o Ministério em todas as áreas, na ANSINE, nas IENES de regulação, na própria Lei Rouanet, simplificando, racionalizando, enfim, tem muita coisa que dá para fazer e eu espero que com um pouco mais de tranquilidade no campo político. E convivendo, como eu sei conviver, com toda a turbulência do campo cultural, independentemente disso, vamos produzir muitos resultados. Eu continuo tão entusiasmado e tão otimista quando entrei há três meses. Eu realmente tenho me sentido muito feliz ao fazer isso. Estou trabalhando muito. O desafio ali é fazer... Eram 17 meses quando eu recebi o convite. Então eu pensei, não, tem que fazer quatro anos em 17 meses. Tem que fazer cada minuto render muito mais do que 60 segundos e tenho procurado fazer isso. Realmente ali estou só separando os domingos para ficar com a minha família porque eu também não quero virar aquele pai que chega lá no Natal e a mãe pergunta quem é filho? E o filho diz assim, é aquele cara que traz presente no Natal. Ah, o Papai Noel? É, exatamente. Então eu não quero que isso aconteça. Bom, isso não vai acontecer. Obviamente é uma brincadeira, é uma blague, mas tenho separado os domingos para a minha família, mas de modo geral tenho trabalhado de segunda a sábado de 8 às 11 da noite para fazer o melhor trabalho possível pela cultura brasileira e pelo país. Para fechar, quem é Sérgio Saleitão? Olha, pergunta difícil, hein? Não estava preparado para... A mais difícil para o final. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, eu sou essencialmente um democrata, um liberal e eu quero que o meu país seja um país desenvolvido e justo. E quero fazer o que estiver ao meu alcance para que isso aconteça. Quero dar a minha contribuição e ao que eu tenho procurado fazer tanto no Estado, na administração pública, quanto também na minha vida privada e pessoal. Eu só acredito na pedagogia do exemplo, então é algo com o qual eu me preocupo muito em permanentemente dar também um exemplo de integridade, de honestidade, de dedicação. Tenho muito orgulho de agora indo para o 13º ano de trabalho na administração pública, não tenho um inquérito, um processo, uma denúncia, nada disso. Não estou me vangloriando, não, acho que isso aí deveria ser um padrão, a regra, mas, enfim, eu procuro dar esse exemplo. Procuro também me dedicar ao máximo a tudo que eu faço com muito entusiasmo, com muita alegria e espero com isso dar a minha contribuição para que tenhamos um país melhor e um mundo melhor. Acho que, no fundo, essa é a minha ambição e eu me realizo vendo as coisas que eu pude fazer e o modo como elas impactaram positivamente na vida das pessoas. Acho que é essa a ambição que eu tenho nesse e em outros trabalhos. Muito bem. Sérgio Saleitão, gestor, jornalista, roqueiro, ministro da cultura, hoje conversando aqui comigo. Não se esqueça, gente, espalha esse vídeo. É importante a gente ajudar a educar esse Brasil. Ministro, obrigada pela entrevista. Boa sorte. Muito obrigado, Joyce. Obrigado pelo espaço. Foi ótimo conversar com você. Sou um espectador seu. Obrigada. Um ouvinte também. Enfim, e um admirador. Obrigada. Boa sorte, viu? Quatro anos.